Salve salve rapaziadinha ligada no mundo dos games, pra quem não me conhece, eu sou o Caião E estamos aqui com as lendas, porque hoje vai rolar o primeiro desafio do travessão aí do Laude Fortnite Ele, o maior fã do Cristiano Ronaldo, CR7 de Júpiter né Porque o Cristiano Ronaldo não pode, senão eu ia zoar você demais, você é muito bonitinho Dele, jogador quieto pra habilidoso em Guain Não, habilidoso não é E rapaziada, não estamos só conosco aqui com nós, temos convidados especiais aí Jogadores ficando ali Se faz mês ali ó, te apresente Brantel Fala tropa Wadarok, como? Bad Rock, Brantel Gusta, hoje vai cantar Ah hoje não, de parafeliz E Coringa né Ô Corinto, tá ligado que o desafio do travessão é que mostra se você tem a pinta mesmo, se você é pintudo mesmo no futebol Vai pintudo no futebol, esquece, só no bate bola Quem perder hoje mano, olha lá pra vocês ali ó Prenda, metada, chetilizada na testa Não, é torda né cara Na testa Então rapaziada, se você curtir esse estilo de vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho Se quiser ver mais convidados aí ó Bom, as lendas As lendas Mas eles sabem que hoje não tem time né Não, não tem time É cada um por si Lógico, um por todos em tempo O desafio vai rolar da seguinte maneira Três chutes, certo? Você pode escolher a bola, a pelota, se você quiser A que você se sentir mais confortável para a batata como? De bico da ponta do peito do pé Ensinando o laser a fazer o alongamento aqui Pra começar né Já tem que puxar a perna aqui ó Olha, olha a perna desse mano velho Ela é meio diferenciada Viu pelo meu? Viu pelo meu? Viu pelo meu? O que menos acertar né Provavelmente vai ser o laser Tem uns desafios ali pra acontecer ali ó Apimentada, parada daquele jeito Ou também pode tomar uma bolada né Mas como que a gente vai fazer a parada aqui Pra ver quem vai começar e quem não vai? É verdade Vamos primeiro então aí Então é isso, olha lá Pode começar O Leléo hoje diz que ele é o jogador que não Joga descalço, máquina, chuteiro Tá tryhard Lógico, é pra dar a vida Você quer comer pimenta? Não, não sabia que tinha prenda né Não, os caras chamam pra chutar uma bola no travessão Cheguei aqui, tinha uma pimenta, uma torta Falei que é isso mano Não acerta travessão não pra ver Então é isso rapaziada Partiu começar aí pelo Leléo Quem vai na segunda aí? Vai fazer na fileira né Vai na fileira mesmo? Vai na fileira mesmo? Vai na fileira mesmo? Vai na fileira mesmo? Meu Deus do céu Só vai moleque Nada de cobrança Lá vai Bateu Olha lá moleque Pega essa bola aí pra mim Pega essa bola aí pra mim Pega essa bola aí pra mim Só o tapinha da salta aí Ah mano É da metade do campo Ele vai bater lá meu Eeeeeee Eu sei porra Só que eu tô falando que sou o melhor Eu vou pagar a frente Alguém vai errar três Cara de m**** Não, mas já acertou um também Tá ótimo Lembrando que o Leléo tá com um E se você acertar um você já empaga a presa Empaga com ele Certo Agora se você acertar dois você bota aí pra ele paga a presa Ó Tá uma vez hein Ai 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 Isso já acabou Olha 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 Mano Essa aí vai dar merda Essa aí sobe muito Eeeeeee Você é o cara Mano se ele acertar Não pai Confia troca bola Agora você vai errar Eu tô com essa cara Tá bom mesmo assim Tá bom mesmo assim Eu tô com essa cara Eu tô com essa Eu tô com essa Eu tô com essa Na essa Três, dois, um Fala 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 Troca 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 a bola Fala 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 Mano Mano Vai com essa Vai com essa Vai com essa mesmo Fala 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 Eu sou o primeiro que vai errar Eu sou o primeiro que vai errar Eu sou o primeiro que vai errar As três não Não é Fala Uia! 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 Obrigado! É aquela! Falei, falei pra jogar a bola, essa aí isolou! 3, 2, 3, 1! Isso, tá ficando louco, mano! Tá querendo isolar a bola! Tá bom virar a semelhazinha, mano! Ele tá em bolas, ele vai bater uma bola! Vai descer! Vai venerar! Vai venerar com ela na torta! Talvez! Mostra, mano! Calma! Bateu! Bateu! Bateu o seu louco! Calma! Agora tá na mão dele! Custa! Vai, custa! Ô, bola pra trás! Opa! Bola pra trás aí! Aqui nós temos que trabalhar com a verdade! Vai bater um! Bola! Vira a cara, então! Não! Vai! Não, não, não! Vai guarda! Muita mídia! Será que ele tava deixando pra último? Muita mídia! Muita bola! Muita bola! Caio! Ó, lembra! Você pode errar tudo na próxima e ele pode ferrar você! Não! Eu não vou querer te ferrar com todo o respeito! Mas vou querer, tipo assim, tomar uma bolada, mano! Fortalece lá pra nós! Aí é uma de cada um! Tá ligado! Aí é uma de cada uma bolada! Aí é uma de cada um! Todo mundo acertou? É! E aí? Eu acho mais fácil que vocês falam dar uma bolada de cada um! E aí? Você dá uma bolada de nada! Tem uma, ó! Tem uma jarra de água aqui, ó! Te pegar no fogo! Prefiro tomar uma bolada de cada um! Prefiro tomar uma bolada de cada um! Então tá bom! Ah! Do medicão! Vocês viram o que eu falei pro Gusta? Muita mídia, pouco futebol! Muito futebol, pouca mídia! Ele respondeu como? A versão! Então o nosso parceiro Coringão ali optou por tomar a bolada! Aí como? Vamo todo mundo chutar nele e é isso! Meteu o dedo! Uma tira então! Vai na compensa toda! Ah! Já vai! Já vai! Nossa! Ó! Se ele tivesse em pé... Ele tá baixando! Ele tá baixando! Vai, Fredói! Vai, Fredói! É tu, é tu, é tu! Vai, Fredói! Ah, mas pegou! Ao menos você acertou ele! Aí, Gusta! Começar sem pressão! Pá! Tem que tentar a mão de novo, né, mano? Só pra ter a garantia de que alguém vai arrastar aí! É, não sei se vai ser pra vocês! É que você falou não, né? É, Gustão! É, né? Colocatinho! É o terceiro momento! É o terceiro momento! É o terceiro momento! Trocou a bola, hein! Trocou a bola, hein! Vai colocar! Colocar! Eeeey! Não foi! O Coringa já vai lá! Se for os dois, vai ter que ficar os dois no gol! Olha! Fala, Ed! Ô, louco! Tira um, hein! O jogador cara joga descalço, então responde! Não, foi a melhor do que ele, hein! De novo, de novo, mas não... Ele nem dá espaço! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, Ed! Vamos lá, Ed! Vamos lá, Ed! Conheci o peso dela! Conheceu, é? Não, a estrada! Não, Ed! Vai todo mundo zerar, velho! Não! 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 É louco! Nem troca a bola! Essa tá bem suave! A primeira! Nem troca! Vai nessa! Duas seguidas agora, hein! Mais uma! Sente energia! Sente energia! Sente energia! Sente energia! Sente energia! Põe! 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 Agora a gente vai ver se foi sorte ou se é habilidade! Que pô! Põe! 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 Aita aí é malandra! Você tem que meter marra de que porra! Você aqui já! Como se você já soubesse que você ia acertar! Põe! Ele é malu! Pai! Esquece! Vai! Bateu! 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 Mano, mano, confia, confia, galera. Não, essa bola eu senti o clima dela. Sentiu o clima? Sentiu. Não, aquela ali eu senti. Joga essa aí, mano. Ela vai estar bem suada, mano. É que essa aqui é muito fraca. Quase. É muito fraca aqui. Quase. Quase. Último jogo da Olimpíada. Nossa, você perde. Fazer, eu falo o seguinte, vamos ter um jogo de cada um. Como? Você profissional, não faz aquele critério do desempate aí. Quem acertar, sim. Bom, boa. Joga a cica. Obrigado pela cica reversa. Vai jogar assim, cara. 3, 2, 1. Sim, vem. Ué, caiu. Você golpeou. Caiu, 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 caiu. Maravilha. Vai, por isso, cara. Nós vamos atiçar um pouquinho do mais. Adoso, como é que é? Um pouquinho de bola. Tá ficando doido, deixa eu ver, mano. Caraca, mano. Esquece. Pelo menos, sai da merda. Eu só preciso dar uma acertada pra quitar desse. Rapaziada, como só quem realmente tem habilidade acertou aí o critério do debate, né? Seleção aí, ó, de quem vai comer pimenta aí, já escolhe. Não, já não. Coringa, o Coringa não quis comer na última ou vai comer? É, é, é. Eu encerrei já uma, mano, deixa os caras se ferrar também, velho. Ah, mas... O Gusto nunca se ferrou no vídeo da Láudia. Pode falar, o Coringa comeu a pimenta ou você tomou uma tortada? Não, 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 não. O Coringa comeu a pimenta, olha o tamanho disso aqui, pô. Isso aqui mata você. Vamos fazer, vamos facilitar. Vai ser só uma mordida na pimenta, mas tem que mastigar e engolir. Não, mas o Gusto vai tomar tortada. Também aqui, pai. É isso, já pode ir já. Não, oi, Caio, deixa eu falar. Não, eu não tenho o que ele falar, meu bicho. Você vai dar tortadinha nele e nem mim. É? E eu tomo nada. E eu tomo nada. Eu tomo nada. Eu já chorei. Pode ir? Bora, Coringa. Pode ir, pode. Quando você foi anunciado, como que foi quando você comeu a pimenta? Qual que é a sensação? O leite ajuda. Ajuda. Se quiser dar uma lambida no chantilly aí, com cara de gosto. Vou lambir meu rosto aí, se quiser. Você é louco, mano. Se eu posto, eu colocava um pouco disso em cima da pimenta. Vai, 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 vai. Vai, ô, Pint. Bora, bora, é isso aí. O meu mordeu, engoliu. Ficou vermelho. Simplesmente. Olha o cheiro disso. Nossa, vai quimar tudo aqui. Olha o cheiro, tá amarrado. Calma. Ei, ô, guspiu, guspiu a pimenta. Opa. Não mastigou. Guspiu, eu acho que ele tem cena. Acho que ele chegou. Eu acho que ele perdeu, deixei na tortada aqui, pai. Eu acho que ele está fazendo cena. E agora é bolada nele, né? Vai. Vai. Eu tenho que representar. Só vai, Fletch. Boa, Lelhão. Lelhão, serra a próxima, vai tomar a tortada. Aí, família, última rodada aí do Travessão das Lendas. O Goringa está passando uma rotina. A pimentada, Lelhão se safou, mas serra essa, parceiro. Vixe, esquece. Pimenta e torta. Pimenta, torta e bolada, pai. É agora que nós vamos decidir quem vai ser o campeão dos campeões. Não, calma aí, deixa umas duas aí que eu vou escolher. O que é isso? Esse aí não vai ter espaço. Primeiro vai ter essa coisa. Caiu, 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 caiu. Vai. Caiu, 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 caiu. Errou. Só tem mais um, não vai acertar. E agora? E agora? Caiu, caiu, bateu. Lelhão está falando um monte cada vez. Nossa, mas é muito baixo essa estrela. É. O Chaves está acertando, eu não tô velho, papai. As curinhas, calma, vai. Olha! Yes! Onde você acertou? Agora ele está chegando com toda a má vontade. Ele está ficando. Mano, eu não vou enborrar mais. Vira a cara, mano. Agora é uma coisa assim, ó. Ele acertou na primeira? Só vai nas em três. Vai, vai, vai. Três, três. Bateu, acertou. Caiu! 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 Não, cara! Ninguém tinha me amarrado por na matéria, mas não caiu, né? Eu vou dar apimentado. Deixa eu te enrolar aqui. Ele está em primeiro lugar. Não! Não errou nenhuma. É essa aí. Você já errou duas? Você já errou duas? Você voltou na refescagem? Você voltou na refescagem? Refescagem no ponto? Quando o time vai na refescagem, ele passa e dá na final, ele dá no ponto. Se o time for cair e faz a refescagem, volta pro 3 pontos, ele volta no topo da tabela? Pode! E o Leleu vai pagar presa de novo! E o Leleu vai pagar presa de novo! Galera, é o seguinte, Leleu e Caio estão empatados aí. A gente vai dar duas opções pra vocês. Caso um queira sair das trollagens ele insanas, a gente vai dar dois chutes pra cada. Caso vocês queiram dividir as prendas... Mas lembrando que tipo, é o combo, tá ligado? A gente pode fazer um bagulho pra ficar mais sincero aqui. Se os dois tiverem as duas chances e errar as duas chances, os dois pagam as três. Não! Vai, vai, ó. Um de vocês agora tem que chutar, tá ligado? Cada um tem duas chances. Cada um paga uma, se o Leleu quiser. Essa refescagem é, se um sair, quem perdeu vai voltar fazendo os três. Um, dois, três, é isso? É isso! Aqui não tem pressão, né? É dois chutes, cara. Sem pressão. Paranel! Saiu o cara do momento! Hiii! Hiii! Huuu! Huuu! Passe, mano! Huuu! 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 Travessão, top 1, 2. Para você. Parou. Ih, ih, ih. Não, não, aí é muito. Não foi muito seu, não. Alô, cara. A boca. Um pouquinho mais. MD3. Augusta. Não, na próxima vez. Augusta tá na maldade contiga, então. Eu amo esse cara, b****. Colocando as... Não, fale, velho. Pelo amor de Deus, velho. Precisa de bolada do desguiço, velho. Oi, esse cara, mano. Esse cara tá levando a brincadeira a sério. Ah, põe uma cereja aí também. Ah, não, velho. Olha aí, meu pitch. Lindo. E aí, meu mano? Vamos lá, velho. Vamos lá, velho. Um, dois, um, dois. Vai, vai, vai. Pô, ok, só um mordido. Já joga, já joga, já joga. Joga, joga, joga. Ah, não vai sentir nada, ele não vai sentir nada. Não vai o olhinho dele vermelhinho. Nossa, mano. Que olhinho dele tá me amigado. Nossa, vai virar o Charizard, filho. Bora, bora, bora. Já toma ali. Nossa. O que é isso? Já tomou ali um banho de torre. Pegou a toalha aí, mano. Calma aí. E aí, câmera, suave? Não consegue mais nem vir mais. Pô, limpa eu aqui, mano. Eu sou o fã número um do Liliel, mano. Cara, é o... É isso então, né, mano? Deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho e faz ver ele. É isso, é isso.